Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho, se você tem que mais um vídeo fora do canal e galera, saiu mais novidades da primeira atualização de 2022 para o World Bus Driven Simulator ou W10 para os mais chegados, que eu trouxe o vídeo há 5 dias atrás falando bastante informações, que vai estar chegando o modo de você sair do seu ônibus, dois novos ônibus e muito mais. E a Dynamic Games publicou um teaser que ontem mesmo completou 3 anos de lançamento do World Bus, nem parece que foi 3 anos que foi lançado o game, parece que foi um aninho apenas, mas não galera, 3 anos de lançamento né? Caramba, que bacana mesmo o World Bus, um game super legal, um dos melhores realmente do ramo de simulação de ônibus, que vai estar recebendo uma super atualização, que a gente vai estar conferindo um teaser que vocês já estão vendo em algumas partes aí de fundo, porém eu vou estar analisando, vou falar para vocês o que eu acho e tudo mais no vídeo de hoje. Então agora deixa aqui o likezão e não se esqueça de você se inscrever no canal, porque são vídeos novos todos os dias aqui para vocês, então ativa o sininho da notificação. E bora vir aqui para a tela que eu já estou com o teaser aberto, vou dar um playzão aqui ó, bolado, Dynamic Games Entertainment, que legal, essa logo ficou muito bacana, a logo do World Bus aqui, que eu não uso essa logo no Astamb, é uma logo azul, então aqui de início a gente tem um dos novos ônibus, se não me engano esse aqui é o Marco Polo G8, ele tá com a Expresso Sul, olha só que legal, tem até animação aqui ó, nova atualização, quase pronto. Se quase pronto, pode ser que eu já comece a testar agora nesse mês de fevereiro, o Emerson mandou uma atualização para os beta testar lá, já, mas eu não posso testar ainda porque tem alguns bugs e o Emerson vai enviar uma outra versão para todo mundo testar aí, dá uma olhada que é o ônibus bonito galera. Se a gente botar a vez de início aqui ó, olha o tamanhão desse ônibus, ele é 8x4 se eu não me engano é isso, e tá ali ó, tem um painel animado também, tem esse painelzinho animado e vai ter provavelmente um ônibus em cima, provavelmente também vai estar animado ó, conforto e modernidade né. Esse aqui se eu não me engano é realmente o Marco Polo G8 né, o novo modelo, e uma coisa que eu gostei desse teaser galera, é que eles colocaram aqui ó, o novo sistema de câmera interna também, isso aqui, olha só que bacana. Vamos assistir novamente, porque o sistema de câmera interna novo vai deixar uma imersão bem legal, porque se eu não me engano, a gente não tinha, nem tem na verdade no momento, realmente não tem como a gente pegar tipo o nosso dedo e olhar certo o jeito que a gente quer. Porque no World Bus no momento, quando você clica por exemplo, lado direito, você clica daí, ele meio que gira pro lado, e você clica no lado esquerdo e vai olhar pro outro lado. Então, esse novo modo de câmera interna vai deixar a gente livre pra ver tudo, realmente o modo vida real, olha só que legal, dá pra ver até pro lado de fora do ônibus né, dá uma olhadinha ali como é que tá as coisas. Que bacana mesmo ó, um sistema de zoom agora, que isso aqui galera, é sensacional, porque por exemplo, eu quero ver como é que tá aqui o painel instrumental, eu quero ver alguma placa que fica no horizonte, isso aqui vai ser fantástico. Então, são bastante sistemas que não chegou ainda no World Truck, que vai tá vindo pro World Bus, então pode ficar tranquilo aí todo mundo que é apaixonado pelo World Bus, como eu, eu adoro esse jogo, é muito bom mesmo. E esse sistema novo de movimento da câmera, na câmera interna, sistema de zoom, vai ser algo bem interessante. E olha só, esse ônibus é belíssimo galera, ele tá mostrando aqui as skins que a gente tem configurado dentro do jogo, mas se você quiser skins brasileira, tem um app aqui na ação, que é super interessante e vale a pena vocês baixarem né, tem bastante skin. E vai ter pra esse ônibus também, e em seguida eles vão mostrar um sistema que a gente já tá jogando no World Truck, que é o modo de você sair do seu ônibus, do seu veículo. Daí você pode andar pelo mapa, olhar a rodoviária de outros ângulos, brincar com alguns animais, tem um dogzão ali na frente, olha só que legal. Que ônibus bacana né galera, olha só, bem legal mesmo aqui a parte de cima né, dois andares, e olha só, rodando aqui pra região se eu não me engano de Porto Alegre. Feliz 3 anos de World Bus, que legal né, feliz 3 anos do World Bus, o jogo foi lançado 3 anos atrás e ontem mesmo fez seu aniversário. E dá uma olhada, esse ônibus também tem uma potência boa né, um bom motor, porque ele tá lá nas estradas de Manaus, olha só, pegando subidona cheia de buraco. E olha só que legal mesmo, você tem um aviso aqui, muito mais novidades vindo aí, o que será esse vindo aí? Se eu não me engano vai ter algumas alterações do nosso motorista aí, do nosso ônibus, nosso chofer aí, que bacana mesmo. E vamos assistir novamente esse teaser galera, porque tá muito interessante, uma coisa que eu quero tá vendo novamente é a questão da câmera interna. Essas funções novas vai deixar o jogo muito mais legal, porque eu me sentia muito limitado na câmera interna, olha só. A gente pode olhar pra baixo, então, se você quiser ver mais detalhes aqui do volante, parte de baixo do acelerador, ó, dá pra ver muito mais mesmo. Tá aí com o chassi Scania, se eu não me engano, ó, dá pra olhar até pro lado de fora, você olha assim pro lado de fora, realmente muito legal isso. O Emerson aí tá caprichando demais nessa nova atualização. E esse modo de zoom, como eu falei galera, se eu quero ver essa placa, às vezes eu tô muito longe, eu não consigo ver muito bem, às vezes eu tô com óculos ali, eu sem óculos, não consigo ler o que está escrito nessa placa. Você tem como dar um zoom, provavelmente vai ser tipo uma pinça na tela, igual o zoom da câmera externa, deve ser alguma coisa desse tipo, né, ó. Olha só que legal, bem bacana, então a gente tem uma visão do cockpit também, bem interessante aqui. Que legal, né, rapaziada, olha só. Tá vendo ali na roda de trás também como é que tá, olha o aviãozão passando lá. É um ônibus sensacional que vai tá chegando, se eu não me engano, vai ser esse Marco Polo G8 também, o novo G7, se eu não me engano, é isso, tá. Mais novidades, eu vou deixar vocês informados aqui no canal. E galera, não esqueça de deixar aí nos comentários o que vocês estão achando as novidades dessa atualização. Provavelmente vai ser uma das mais legais aí pra gente tá se divertindo com esse modo de sair do seu ônibus. Olha só que legal, tem um cachorrinho ali na rodoviária parado, totózinho. E olha só que a gente pode, tipo, entrar aqui na rodoviária e caminhar, coisa que a gente não conseguia antes. Então essa atualização vai deixar bem mais realista o WordBus. Se você gostou desse vídeo, deixa que like se eu gostei e se inscreva no canal. Se você não for inscrito pra você acompanhar os outros vídeos, é só ativar o sino da notificação e tchau! Tchau! Tchau!